E finalizando a faculdade de Direito, eu trabalhava dentro do escritório de advocacia, que era um dos melhores escritórios de advocacia que tinha na cidade de Campo Grande, que era onde eu morava. E finalizando o meu curso, eu falei, eu vou para São Paulo. E nisso eu já tinha uma empresa. Então, apesar de eu estar no Direito, eu já empreendia em outros segmentos, que era locação de caminhão, enfim, outras atividades. E quando eu decidi ir para São Paulo, eu mapeei e falei, qual é o melhor mestrado que eu posso fazer? Que vai me colocar num novo patamar de relevância, de posicionamento, de influência dentro daquele ecossistema que eu desejava viver. E naquele momento que eu queria fazer advocacia, eu queria ser um advogado. E quando eu fui prestar essa prova, eu reprovei pela primeira vez nesse mestrado. E quando eu reprovei, ali eu tive a certeza do desafio que havia sido construído no meu coração, que eu queria fazer parte daquilo. E um ano depois eu estava lá fazendo a prova novamente e consegui a aprovação. E eu era oito anos mais novo do que o cara mais novo que estava lá dentro daquele mestrado. E para você ver o poder do ambiente que determina a nossa vida. Ali eu tive que ter um grau de desafio tão intenso que eu reconstruí quem era o Ângelo. Ali nasceu o novo Ângelo. Por quê? Ali medo bateu na minha porta, a aprovação social bateu na minha porta, o receio do que as pessoas iam pensar de mim bateu na minha porta, o vitimismo bateu na minha porta em querer justificar a minha pouca idade para estar ali e justificar os meus erros. Mas só que foi quando eu percebi que se eu abarcasse e colocasse todos esses elementos dentro da minha mochila da aprovação, ali eu estaria reprovado pela vida. E foi quando eu decidi enfrentar todos esses meus medos. E passei a ser professor dentro da PUC, na PUC de São Paulo, na Pontifícia Universidade Católica. E isso para mim foi um divisor de águas. Perceber que, apesar de ser o cara mais novo dentro do curso de mestrado, eu tinha habilidade e capacidade para lecionar dentro de uma das melhores universidades privadas do país. E eu ganhei bolsa de estudo dentro dessa universidade e pude fazer o meu mestrado de uma maneira muito peculiar. Me dediquei extremamente para isso. E quando eu saí, a minha orientadora, que acompanhou comigo durante muitos anos, ela falou para mim, Ângelo, por que você não segue a carreira de concurso público? Eu falei, mas eu acho que não é isso, eu tenho uma visão empreendedora e eu gostaria de empreender. E ela falou, mas você tem tanta habilidade que eu acho que você pode, sim, ser um bom profissional dentro do concurso público e levar a sua mensagem para eles e exercer muito bem isso. E eu sempre quis fazer concurso para cartório. E por que eu desejei fazer concurso para cartório? Porque é uma forma de você estar empreendendo. Eu determino meus rendimentos a partir da minha habilidade técnica em empreender. em captar clientes, em prestar um bom serviço, em engajar o meu time. E aí o meu resultado é fruto dessa conjugação desses fatores. Mas só que para isso, eu tinha uma distância grande entre sair dali e assumir um cartório, até porque os concursos para cartório são um concurso muito demorado. E eu falei, como meu trampolim, eu vou fazer prova para a magistratura e para o Ministério Público. Eu fui reprovado duas vezes dentro do concurso do Ministério Público e da magistratura. Dentre eles, foi um na prova oral do Estado de São Paulo. E eu fiz uma prova exemplar. E os examinadores, eu lembro que eu estava no púlpito e na prova oral, que é a última fase, você faz para 10 examinadores e a plateia do lado. E eu só errei uma pergunta. E lá eu falei, eu tenho certeza que eu fui aprovado. E quando eu finalizei a prova, a Procuradora-Geral de Justiça, que é o cargo máximo dentro do Ministério Público do Estado de São Paulo, ela falou assim, te espero na posse. E ali cultivou dentro de mim o sentimento de que eu fui aprovado. Ali eu estaria acessando algo que eu estudei para isso. E quando foi a divulgação dos resultados, eu fui até São Paulo para poder observar e colher o resultado. E lá eu fui reprovado. E foi o primeiro baque porque eu construí dentro da minha cabeça uma aprovação que eu não conheci, a partir do que as outras pessoas tinham dito do meu resultado. Mas eu sabia do resultado que eu tinha tirado. Que eu tinha ido muito bem. Mas isso foi mais um trambolim para eu perceber que aonde é que eu queria chegar? O que eu desejava fazer? Eu não queria ser promotor de justiça, eu não queria ser magistrado. Eu queria ser um titular de cartório. Foi nesse momento que eu falei, ou eu desisto, ou eu sigo para aquilo que verdadeiramente eu quero. E aí eu segui para aquilo que eu realmente quero e fui aprovado em segundo lugar no concurso de cartório. E para mim, enfim, de lá foi aprovado em vários outros. E agora estou aqui em Santa Catarina, desfrutando dessa terra maravilhosa, que eu adoro estar aqui. E realmente, tendo a certeza do que eu fiz, as minhas escolhas, foi a escolha mais acertada. Mas quando a gente olha a aprovação, o Ângelo sentado na sua cadeira, é muito... a gente pensa que é um processo muito simples que o Ângelo passou e diferente das outras pessoas que estão se esforçando para poder acessar isso e ser aprovado nesse concurso. Mas só que para eu poder estar aqui em Santa Catarina, foram 10 anos de estudo. Olha só. Não foi um, nem dois, nem três, nem quatro. Foram 10 anos de estudo. Muito legal falar sobre isso. E a cada dia e a cada noite, a todo momento eu olhava para mim e eu reforçava aquilo que eu desejaria viver. E eu passei, nesse processo, eu passei por quatro fases da minha vida. A primeira fase no concurso foi quando eu pensei que... o que os outros vão pensar da minha reprovação? Eu tive que enfrentar a primeira fase, que talvez é a fase que você está passando na sua vida, que o que as pessoas vão dizer da minha aprovação? O que as pessoas vão dizer da minha reprovação? E aí é... eu tive que superar um degrau na minha fase evolutiva de não me importar com o que os outros estão pensando. Então, as minhas crenças, os meus bloqueios, a minha maturidade, ela passou a ser cicatrizada com os meus próprios erros, com os meus próprios desafios. E assim é comigo, é com você e com a pessoa que está nos ouvindo. Por quê? Cada desafio e episódio que você passa, uma nova pessoa nasce dentro de você. E a segunda fase foi quando eu tive a certeza de que só passava quem tinha apadrinhamento. E é o que todas as pessoas falam, mas isso é um grau de vitimismo para justificar a sua derrota. E a gente acaba imputando a terceiras e situações externas a nossa incapacidade. E eu só compreendi que não era sobre isso quando eu comecei a ver amigos que não tinham esse apadrinhamento passando. E ali abre um segundo elemento que é o nosso acreditar. Acreditar é eu ver situações ou vivenciar algo que faz eu ter a certeza de que eu também posso acessar aquilo que os outros acessaram. E o terceiro elemento foi quando eu passei a compreender que eu só seria aprovado quando eu soubesse tudo o que eu precisava para poder estar sentado naquela cadeira. O terceiro elemento foi se para sentar naquela cadeira eu tenho que saber isso, 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 eu vou saber isso, 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 isso para eu poder sentar naquela cadeira. E aí me deu uma segurança necessária para poder falar, eu estou no caminho certo porque eu passei a compreender cada fase e cada conteúdo de uma maneira diferente. Eu não estava estudando para ser aprovado, eu estava estudando para me tornar um novo profissional que teria habilidade suficiente para resolver todos os problemas e entregar todas as soluções que aquela cadeira exigia. E por fim, a quarta fase minha dentro do concurso público foi quando eu passei a ensinar as pessoas que também estavam nessa fase. Eu cheguei, tive um momento de egoísmo que eu não queria compartilhar do meu conhecimento porque eu trabalhava um individualismo meu pensando que o que eu estudei era para mim e revelava a minha aprovação e não do outro. Mas só que quando eu comecei a entender, quando eu transbordo na vida do outro e levo conhecimento para o outro e ensino, eu aprendo duas vezes e ajudo uma pessoa, foi ali que eu percebi que eu estava pronto. Por isso que eu consegui ser aprovado entre os três primeiros em vários concursos que eu fiz para cartório. Esse ciclo da rotina todos nós vamos passar. A diferença é que alguns eles conseguem superar etapas, alguns já estão maduros o suficiente para não precisar da aprovação social ou pensar na sua reprovação ou o que os outros vão pensarem. Outros talvez já tenham maturidade suficiente para não querer ser egoísta e impedir que o seu conhecimento transborde na vida do outro. Mas então, o que nós temos que compreender é que na escada de desafios da sua vida, seja no empreender, seja no concurso público, seja com a sua família, seja com o seu filho, seja lá a dificuldade de uma doença que você está passando, cada dificuldade, cada desafio, ele vai moldar quem você vai se tornar e vai determinar o seu eu do futuro. Que é isso que eu sempre busco. Qual é o eu do futuro que eu desejo viver? Perfeito, Ângela.